Boa noite, senhora presidente, vereadores, funcionários, pessoas que se encontram presentes aqui no plenário da Câmara, para todos os ouvintes da Rádio Difusora de Lucélia. Em primeiro lugar, já quero dizer para todos os funcionários da Prefeitura, do setor de educação, que eu também estou juntamente com todos os vereadores aqui, a minha fala é a mesma, somos solidários a essa situação de vocês e queremos deixar bem claro que nada que for para prejudicar os funcionários, nós vamos ser favoráveis, tá? Então eu tenho certeza que vocês podem ter ciência de uma coisa, são 11 vereadores usando uma bandeira só, que é a defesa de vocês, em defesa de vocês. Por quê? Porque nós já vimos os funcionários ficarem sem as horas extras, sem o adicional, e agora mais essa gratificação aí para vocês, isso também já é demais, né? Então vocês podem contar sim com essa Câmara de Vereadores, nós somos solidários a vocês. não somente a vocês, mas também a todos os funcionários do município, não somente a educação, porque os outros funcionários também do município, eles também têm o direito de serem reconhecidos e valorizados, né? Eu vejo que a falta que pode estar fazendo para vocês essa diminuição desses 30%, eu também entendo a situação dos outros funcionários que foram penalizados, estão sem as horas extras, estão sem a insalubridade, né? Eu fico indignada com essa situação. Então eu me coloco à disposição para defender a todos os funcionários desse município, que precisam sim de ter a sua remuneração reconhecido, valorizado, porque é como eu sempre digo, se você tem um time de funcionários, de jogadores que não são reconhecidos e não são valorizados, eles não vão no seu dia a dia fazer o seu trabalho com dedicação, com amor e com comprometimento. Vocês concordam comigo? É isso daí. Todo funcionário precisa ser valorizado? Sim. Sim, essa é a minha posição. Quero dizer que na última sessão nós recebemos aqui nesta Casa de Leis um ofício que veio do Executivo quanto às despesas, né? A prestação de conta do Carnaval 2012 e 2013. Foi solicitado no requerimento prestação de conta do Carnaval. Eu não pedi para o Executivo a prestação de conta da Santa Casa, né? Eles mandaram para a gente aqui a prestação de conta da Santa Casa. Não foi esse o pedido. Eu quero saber quanto que a Prefeitura do nosso município gasta de recurso próprio para se fazer um Carnaval nessa cidade. Porque se uma Prefeitura não tem condições de melhorar as condições de atendimento para uma população, como que ela tem recurso de 200 mil reais para fazer 5 dias de festas? Se não tem dinheiro, diminui esses dias de festas. Faz 3 dias que está de bom tamanho. Quanto que foi gasto? Foi gasto 200 mil reais? Eu acho um absurdo. Eu deixo aqui os novos companheiros. A minha indignação. Porque eu como dona de casa e muitos como vocês aqui, se a gente não tem o dinheiro para fazer a festa do aniversário de um filho nosso com 100 reais, a gente faz o quê? A gente faz uma festinha de 50 ou de 10 ou de 20, certo? E se de uma administração não tem dinheiro para atender melhor seus funcionários e a população, então ela não gasta 200 mil para fazer uma festa 5 dias. Para uma entidade no final da festa chegar com uma prestação de conta, dizer, nós tivemos uma receita de 20, 30 mil. Isso é absurdo. Eu quero informar, Vossa Excelência, que já existe na LDO para o Carnaval 2006 200 mil reais. Está constatado em 2014, do ano que vem. Então, está aí para vocês verem, né? Que está aí o absurdo, entendeu? É isso que eu digo. Se tem dinheiro para esse desmando todo, como que não tem dinheiro para aquilo que é necessário? Eu fui diretora, gente, de cultura durante os três últimos anos do governo anterior. Eu posso dizer para vocês que é um tremendo, um tremendo do absurdo. Eu falo isso para vocês. Entendeu? Então, fica aqui a minha indignação. Aqui a minha indignação. Eu não aceito uma situação dessa. Depois a população fala assim, ai, nossa cidade não tem Feira do Verde. Vai fazer como? O dinheiro já gastou tudo na festa do Carnaval. Ah, nossa feira, nossa cidade não tem mais nenhum evento lá na cidade. Não vai ser mesmo. O recurso que era para se usar durante o ano inteiro foi usado numa festa só. E aí? As pessoas que vivem dos ambulantes da cidade, que se tivéssemos mais festas em tamanhos menores, eles poderiam estar ganhando com isso. E aí? Faz uma festa, vem o povo de fora, recebe todo o dinheiro, é banda, é palco, é tudo mais, estrutura, o povo todo de fora, leva os 200 mil reais dessa cidade e sabe o que o povo ganha com isso? É nada. Sabe o que a instituição da Santa Casa ganha? É nada. Porque o que ela faz com 20 mil reais? É nada de novo. Então, fica aqui a minha indignação. Tem? Tem que ter festa? Tem, tem que ter festa. Mas nós podemos diminuir esse valor dessa despesa, sim. Agora eu quero dizer para vocês, é com relação à situação dos funcionários da Vigilância Sanitária do nosso município. Esses funcionários, eu não sei se todas as pessoas sabem, se a população nossa sabe, do tamanho da importância daqueles funcionários que trabalham na Vigilância Sanitária. Vocês sabem que água que nós bebemos a Vigilância Sanitária fiscaliza? Não é, nobre vereador? Positivo, nobre vereador, positivo. E o nosso amigo aqui, Rios? A Vigilância Sanitária visita as farmácias? Com certeza. O Miro que teve um açougueiro, a Vigilância Sanitária não passava por lá para fazer a sua fiscalização? Com certeza. Então eu quero dizer para toda a população, gente, esses profissionais, eles precisam, sim, de uma equiparação salarial. Eles têm o poder de fiscalizar, eles têm o poder de polícia. Eles são, gente, responsáveis pelo alimento que a gente consome no nosso dia. Eles são responsáveis pela qualidade de saúde, a prevenção. Eles que são responsáveis. E, gente, vocês sabem qual que é o valor do salário deles? 600 reais. Eles precisam ser reconhecidos. Eles precisam de uma equiparação salarial. Por quê? Porque o fiscal tributário, o fiscal de impostura, você sabe quanto que eles recebem? Mais de mil reais. Então, por que essa diferença? Porque teve uma rixa no passado e esses funcionários não estavam fazendo o seu trabalho direito? Estavam fazendo e continuam fazendo o trabalho deles direitinho. Só que por causa de algumas picuinhas, entendeu? Eles foram largados, esquecidos para trás. Então, eu estou fazendo uma indicação por causa do tamanho da responsabilidade que os funcionários, quatro funcionários, são responsáveis na nossa cidade por toda a qualidade de alimento, de saúde, de todas as lojas, de todo o comércio, a Santa Casa. Todo mundo faz um monte de elogio na nossa Santa Casa, mas quem é que fica de cima da Santa Casa cobrando a higienização que é preciso, tudo que relaciona à saúde que nós chegamos lá e passamos por atendimento é a vigilância sanitária que faz essa cobrança e que faz essa fiscalização. Então, eu faço aqui a minha indicação e peço para que o prefeito sente com a sua equipe e estude a necessidade de fazer essa equiparação salarial devido à importância do trabalho desses quatro funcionários que nós temos na nossa vigilância sanitária. A minha indicação com relação de número 171 para o Centro de Convivência do Idoso é uma indicação na qual nós estamos pleiteando junto ao governo do Estado, na Secretaria de Assistência Social, um recurso para fazer a reforma e ampliação do CCI, vista a necessidade de tantos idosos que frequentam aquele local e é um local que realmente está precisando de reformas, de ampliação, eu estarei acompanhando a dona Maria Odete, que é presidente do CCI, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, André, no encontro que será amanhã na cidade de Idracena, na Drás de Idracena, estaremos pleiteando junto à Secretaria esse recurso financeiro para se fazer a reforma e a ampliação do CCI. Quero dizer também que, juntamente com a dona Maria Odete, fiz um trabalho voluntário como assistente social, solicitando junto à Prefeitura a subvenção do CCI. Então, fiz um projeto de trabalho para eles e eles vão estar recebendo agora, essa semana que vem, R$ 7 mil, que é para o CCI poder fazer um atendimento também junto aos idosos da entidade. E agora eu quero dizer, gente, que a minha grande alegria desse final de semana foi nós termos a nossa Banda Marcial de Lucélia, estar participando de uma grande final de estadual na cidade de São Paulo. E lá em São Paulo, a Banda de Lucélia ficou em terceiro lugar. Então, é uma banda que precisa de mais investimentos, precisam de reconhecimento. Nós temos uma maestra que faz um trabalho brilhante junto com as crianças, junto com os adolescentes do nosso município. Eu acredito que tem algumas mães que estão aqui presentes, que conhecem, que acompanham, né, e que sabem da realidade. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Muito me espantei quando no sábado à noite, que estava na Casa da Cultura, na saída da enviagem, do pessoal enviagem, dois ônibus, dois ônibus foram fretados para levar a Banda Marcial em séria. Falei, prefeito, o senhor não vai poder acompanhar, nós não temos nenhum vereador que possa acompanhar. E me coloco à disposição, desço até a minha casa, tenho alguma blusa e acompanho. Mas gigante foi a minha surpresa quando eu tive a pessoa do diretor de cultura, o senhor Fernando, dizendo, a senhora não pode ir, porque nós temos uma relação aqui que tem o seguro. E já os funcionários da empresa, já temos conversado com o dono da empresa, falaram, não, nós temos quatro vagas no ônibus, a senhora pode ir sim, porque nessa lista que a gente acrescenta com nome, RG, CPF, a senhora pode viajar. Mas diante daquela situação, eu disse para o prefeito, não estou aqui para constranger ninguém, e nem para trazer problema para ninguém, não, eu não vou, não, eu fico sem problema, vou ficar aqui da minha casa, rezando e torcendo para essa banda. Só que tem um problema, gente, dois ônibus, um tinha os músicos, os músicos da Banda Marcial, o outro ônibus, tinham mais nove, que era a linha de frente da Banda Marcial, mais nove pessoas. Agora o restante, eu não sei o que foi fazer lá em São Paulo, acredito que passear, né? Não é, gente? Eu acho absurdo, porque se são funcionários, eles não têm que ir para São Paulo para ficar aí passeando, eles têm que ir lá para dar suporte para o maestro, para os jovens, pegar os instrumentos, assessorar a equipe que vai estar lá tocando, não indo lá para passear. Então, um ônibus que foi colocado em 34 pessoas, sendo que nove somente tiveram, estavam ali dentro para participar e o restante, e a vereadora não podia acompanhar. Vocês conseguem entender uma coisa dessa? A vereadora não podia acompanhar. Eu sei o tamanho dos pontos, por que a vereadora? Porque a vereadora vai atrapalhar, né, gente? É, vai atrapalhar, não é verdade? Então, fica aqui a minha indignação, fica aqui a minha indignação. Funcionário, quando vai sair fora, quando eu acompanhava, era para estar assessorando, era para estar ali junto com eles, ajudando. Não era para ir lá para ficar passeando, para ficar lá fazendo o quê? Fazendo nada. Então, eu quero dizer e deixar um recado. Nós estamos aqui é para trabalhar. E eu vou estar cobrando sim. Porque a partir do momento que a gente assume o compromisso de trabalho, eu fui eleita, foi para ser uma vereadora atuante. E eu vou pegar, viu, gente? Eu vou fiscalizar. Porque o que é certo, é certo. Errado, errado, doem quem doer. Não é verdade? Então, fica aqui a minha indignação. Vou estar fiscalizando e vou cobrar, que eu quero saber quantos foram que participaram lá, quantos que foram lá passear. A prefeitura não gastou R$ 7 mil de dois ônibus, o ar-condicionado foi os bonitos. Agora, os coitadinhos dos músicos, foi no ônibus quente, fervendo. Os que foram lá para mostrar a música de Lucélio, o trabalho que o maestro faz, vai no ônibus fervendo. Agora, os bonitos, né? A classe alta lá, então vai no ar-condicionado. Fica aqui a minha indignação. Vou fiscalizar, não vou dar moleiro para ninguém, não. Não vou dar moleiro para ninguém.